Música Tudo certinho com você? Hoje eu trago pra você Como você tira Que momento você vai fazer a tua estaquia Então nós estamos No mês De junho Junho não, julho Nós estamos no mês de julho No mês de julho Eu sempre faço a poda É o último mês da poda Ainda dá pra fazer em agosto Alguns fazem em agosto Mas não é muito bom fazer em agosto Porque na região mais fria Você pode fazer no mês de agosto Sem problema Nós temos aí quatro meses Sem o R Que a gente pode fazer a poda Mas no mês de agosto Aqui na nossa região Já começa a esquentar Assim como hoje Tá um sol lindo Nós estamos no inverno E tá quente Então a nossa região Ela oscila entre calor E frio E nesse mês de junho Seria o último mês Porque Uma probabilidade muito grande De começar no mês de agosto A florescer As frutíferas Então nós temos que fazer E quando você vai fazer Essa tua estaquia O momento de você aproveitar Os galhos que você tira É esse o momento Eu tô aqui ó Num limão Num pé de limão Feito por estaquia Num vídeo Que eu vou deixar no card Esse vídeo Pra vocês verificarem Como é que eu fiz Esse limoeiro Mas os galhos Tu vê A gente fez a poda Eu Eu fiz uma poda Bem radical A primeira poda Radical nele Foi feito algumas podas No início No vídeo anterior Quem não viu Pode assistir No vídeo anterior Tem a poda A poda A primeira poda Do limão No vaso E depois Essa aqui Já é a segunda poda Que eu fiz Então esses galhos Esses galhos Nós podemos Estar fazendo Estaquia dele E eu vou estar fazendo Algumas estaquias Deu muito galho Deu muito galho Realmente Eu fiz uma poda Caprichada Mas eu vou estar Fazendo estaquia dele Esse vídeo Hoje A gente vai estar Mostrando Aqui os galhos Que a gente tirou E a gente vai fazer Olha só Esses galhos Aqui Você pode fazer Estaquia Do tronco Tirar toda a folha Como você pode Fazer da ponta E eu vou estar Mostrando Vamos supor Eu vou estar mostrando Nesse galho Aqui Eu vou fazer Duas mudas Vamos aqui Para nós fazer A estaquia Eu fiz um vídeo De estaquia E eu fiquei Um pouco longe Muita gente Mas muita gente Mesmo Na descrição Foi o primeiro vídeo Um dos Logo no início Que eu comecei O canal Eu fiz esse vídeo Com Com a estaquia De limão O conhecimento Que eu aprendi E aí Agora Eu vou estar fazendo E mostrando Mais próximo Mostrando Mais perto Para o pessoal É Ficar Assim Aprender E ficar ligado Continue conosco Que aí vamos aprender A estaquia de limão Uma das Dos métodos Mais fáceis De Propagação De muda Clonar A muda No No começo Você tem que procurar Um limoeiro Esse aqui é o limão É o limão Limão Taiti No começo Você tem que procurar Um Limoeiro Sadio Primeira coisa Ele não pode estar doente Senão você vai fazer Essa tua muda Já vai começar Errado Que ela vai estar doente Então você tem que procurar Realmente Um Limoeiro Que ele esteja bonito Uma cítrica Uma laranja O que você For fazer De estaquia Ele tem que ter A planta mãe Ela tem que estar bonita Para você poder Pegar E fazer Esse galinho Aqui Tirar esse galho E poder fazer Essa muda Vamos lá Mostrar o passo a passo Vamos fazer O primeiro Eu trouxe Um galho Maiorzinho Esse aqui Olha só Como é que você tem Vou até agora Aproximar Próximo Porque o intuito Desse vídeo É fazer isso Eu vou fazer Quatro mudas De limão Olha só O galho Ele não pode ser Quanto mais duro O caule Aqui Pior é para fazer Estaquia Onde é que nós cortamos Está vendo Onde tem O broto da folha Aqui É aqui É aqui que nós vamos Cortar E vamos tirar Toda A folha Esse vai ser Como está aqui A partir do galho Tá Por que tirar Toda a folha Para ela não tirar A força Que vai Para a raiz Olha aí só E agora O processo Você vem Com uma faca Aqui E você vai Raspar Olha Olha O que que a gente Evitou Nessa raspagem Aqui A gente Evitou Raspar A gema Olha aqui Onde está Isso aqui É onde vai Ser a raiz Onde vai Enraizar A nossa muda Então Nessa Nessa parte Aqui Você não pode Veja bem Aqui Você não pode Raspar Nem aqui E aí Você raspa Para ter uma facilidade De umidade Dela receber A umidade Da Do vazinho Esse vazinho Olha só Olha só Com uma terra Estou colocando Perto Para vocês verem Olha aqui Empurramos Apertamos Um pouquinho Olha só Se você mora Olha só Se você mora Na região Fria Nós estamos No mês Do inverno Aqui no sul Você tem Você tem duas opções Você pode usar A embalagem De plástico Uma vez Que ele está Dentro do pote Nós viemos Com a embalagem Da tampa Olha só Você vem Com a tampa Tendo isso Tem que molhar Antes Olha só Na região Ficou virado Não pode Ficar assim Mas eu vou Ajeitar ele Todo tampado Mas não vai Entrar Entra sim Porque aqui Eu abri um pouquinho Para poder Ela encaixar Você pode Usar uma sacola Plástica Foi o vídeo Que eu fiz Ele foi Numa sacola Plástica Molhado Idêntico Ao vídeo Que eu fiz Aí nós Fechamos aqui E ele vai Ficar assim Na sacolinha Plástica Aqui eu vou Colocar três mudas E vou colocar Uma muda Dentro da Garrafa pet Molhado Sete dias Fechadinho aqui Você que é Da região Sul Região fria A tua muda Fica aqui Aí Você molha Sete dias Você volta Você abre E molha de novo E deixa ele Fechadinho aqui Tá Foi assim Que eu fiz A muda Desse limoeiro Que agora Eu estou tirando Muda E fazendo de novo Agora eu vou mostrar A parte da estaquia Como fazer A estaquia Já é um tronco Maior Olha só Eu tenho dois galhos Aqui E você pode fazer Que nem eu fiz Aquela muda Que eu fiz Ali Que eu mostrei Para vocês Foi feito A partir do galho Tá E agora A partir De um galho Agora eu vou fazer A partir do tronco Tá Olha só Aonde tem o espinho Aonde tem o espinho É aonde que vai ser Uma gema Então vamos supor Que eu fosse Fosse deixar lá Descascar aqui Deixar lá A raiz não vai sair lá Vai sair aqui Onde está o espinho Então vamos cortar Mais perto E vamos facilitar Vamos facilitar para ele Aqui E aí nós vamos raspar Só não raspa Aonde está a gema E cuide também Para não cortar o caule Que nem esse aqui É um galinho novo É um galinho novo Olha só E deixamos Aonde está A gema Foi deixada Agora aqui em cima Também vamos cortar Não precisamos Dessa altura Tá Então nós vamos cortar Em torno dos Você deixa em torno Dos 20 centímetros E tira todos os galinhos Todos os brotos Aqui toda a brotação Nós tiramos Certo? Olha aqui Essa tua muda Assim Ela vai Brotar com 7 dias Já vai ter broto Tá? Dentro da sacola plástica E após dois meses 45 dias Há dois meses Ela vai ter raiz E vai estar E vai estar mudando Você mudando ela Para Para o vaso Que você quiser Ou para o local No chão No teu quintal Aí na tua horta A partir do galinho A partir da estaca Então Mostrando para você Como é que Como é que a gente fez O nosso A nossa está aqui Agora mostrando mais perto Explicando com calma Espero Que você consiga entender Dúvidas Deixe nos comentários Deixe nos comentários Que a gente vai E responde Deus abençoe você E até o próximo vídeo Tchau